E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, todos os outros aqui para trazer um pouco mais de FIFA 14 para vocês né FIFA 14 aqui é atualizado, já faz um tempo que eu não trago um mod ou patch aqui do FIFA 14 Um dos melhores FIFAs lançado pela EA Games né, para a plataforma mobile Créditos totais aí ao Farbik7, o Darmans, o The Kanji Games, a Fabrizane e o Fernand Games beleza? Créditos totais a esses caras que fizeram esse trabalho excepcional, vem fazendo né, para essa atualização aí sempre do FIFA 14 né Está aqui com interface, copiando aí já o FIFA 20 né, então bem bacana, então vamos conferir aqui logo o jogo Tem aqui os modos de jogo todos bloqueados né, o jogo aqui está sensacional, algumas partes do jogo não funcionam né galera Porque já foram, já desligaram os servidores da EA beleza, daqui do FIFA 14 Mas dá para jogar Carmo Estoso, Moto Carreira e entre outras coisas beleza? Bom, vamos aqui na parte de início basicamente, não aqui na parte de início não, porque é o negócio mesmo de jogar Porque aqui é Ultimate Team né, beleza Vamos aqui na parte de jogar e temos aqui essa aqui ó, King of né, que a gente escolhe as duas equipes Vocês podem ver aqui, vamos dar já uma olhada aqui na equipe do Corinthians e do Santos só para poder ver Como é que está o elenco basicamente dos dois times tá aí ó, vocês podem ver o elenco do Santos com Vanderlei Esses aqui são os principais que estão como titular, eu estou mostrando aqui porque fica mais fácil Deus estar mostrando para vocês Bom, temos aqui já a Liga Francesa, deixa eu só mudar de time aqui e tentar colocar o PSG PSG para vocês verem, deixa eu ver aqui ó, beleza Dá um play aqui, escalações, vocês podem ver aí como é que está o Mônaco e também o PSG Tá com o Neymar e Converal 88, Verratti, Cavani, Sesc e Fábregas, bem bacana, bem sensacional Vamos conferir outras equipes aqui, deixa eu só sair do campeonato, eu tenho que sair do campeonato francês e para outro campeonato Como a Bundesliga né, a Bundesliga, vamos aqui colocar no Bayern de Munique né E aqui na outra parte vamos colocar uma Liga, deixa eu ver, vamos colocar a Liga do Barcelona né Só para a gente ver como é que está os elencos lá Primeiramente vamos começar aqui já logo pelo Barça e pelo Bayern de Munique Bom, as escalações titulares está aí ó, Neuer, Thaistegen, vocês podem ver aí ó, dos dois times O Arthur, o Grisma, o Suárez, o Goretzza e aqui no titular não tem ainda o basicamente não está como titular né Como eu posso dizer para vocês o Coutinho, mas a gente tem que entrar aqui no elenco para ver o completo E o Coutinho com certeza está aqui no banco né, tem o Lewandowski, Coutinho, Coutinho, Coutinho acho que não Coutinho está aqui, está em último, ele é o camisa 10, é o camisa 10 né, basicamente tem dois camisas 10 No time, o overall 84 você pode pegar o Coutinho já basicamente E já joga ele aqui logo assim ó, e beleza, já pode ir lá jogar, beleza Se eu só mostrar aqui também o outro lado, é porque esse jeito de mostrar que essas escalações é meio complicado galera Já no time do Barcelona vocês podem conferir aí né, tem vários jogadores do time do Barcelona O Alenhar, o Alenhar, ninguém sabe se o Neymar vai vir, mas está aí né, deixa eu só dar uma olhadinha aqui Deixa eu ver no qual outro clube mais, o Atlético de Madrid, vamos passar aqui no Atlético de Madrid Atlético de Madrid está de qual lá, está aqui e por enquanto vamos ver aqui do outro lado Vai ser o Borussia Dortmund, o Borussia Dortmund, beleza Vamos conferir com o elenco do Atlético de Madrid Olha o João Félix ali, beleza, vocês podem ver o João Félix E entre outros jogadores aí do elenco do Atlético de Madrid E também temos o Borussia Dortmund, vocês podem conferir também Olha os elencos aí também como é que está né, Mário Godzi O Sancho né, joga pra caramba mano Esbagaça mano Deixa eu ver se tem aquele novo time lá que subiu né, que está sendo sensação do campeonato alemão E do outro lado aqui vamos mostrar o Real Madrid né, o Real Madrid, vamos mostrar aqui o Real Madrid O Real Madrid está aqui Vamos começar pelo Union Berlin, vocês podem ver o Union Berlin, tem um tal de cross ali Esse aqui é o Union Berlin mesmo? É o Union Berlin, tá certo, é isso mesmo Deve ser aquele dali que ia descer o irmão do Toni Kroos né, acho que foi isso Eu já gravei um patch, o pessoal falou que era o irmão do Toni Kroos mesmo Tem aqui o Real Madrid, vocês podem conferir também o time do Real Madrid Tá aí ó, Toni Kroos também, Vinícius Júnior, Carvajal, Marcelo Odriozola, Jovic E entre outros jogadores aí também Vamos mostrar aqui também do campeonato, deixa eu ver, do campeonato inglês na Barclays League Vamos começar direto pelo Chelsea e vamos mostrar aqui do outro lado A liga italiana né, a liga ali do Cristiano Ronaldo, a liga ali que joga Juventus Deixa eu só ver, Série A, aqui tem a Série A Team e a Série A B também né Série B que é a Série AP Beleza, vamos mostrar logo pelo time da Juventus Vocês podem conferir o time da Juventus com a Higuaí, Cristiano Ronaldo tá bem aqui ó Camisa 7 e o overall 87 Vocês podem ver o Barzali, Bittencourt né, Desiglio, Barzali, já falei de novo Rugani, Buffon no gol Bem bacana demais o elenco da Juventus O do Chelsea, vocês podem tá conferindo aqui também o elenco do Chelsea Olha aí, bem bacana, bem show Zapa Costa, Giroud, William lá na frente Bem bacana, bem show demais Bom, vamos conferir mais outro time aqui Vamos conferir o Everton e aqui vamos conferir a Inter de Milão né Bom, olha aí o time do Everton, deixa eu só ver cadê o Richarlison cara O Richarlison tem que tá aqui Não, o Richarlison joga no Everton mesmo Esse aqui é o Batshuayi, esse aqui é o Everton mesmo Mas cadê o Richarlison velho? Ou eu tô olhando o elenco errado? Não, eu tô olhando o elenco do Crystal Palace velho Que porcaria, o Everton é desse lado aqui Mas tá bom, serve de lição Tá aí o Richarlison lá na frente, overall 80 e 80 né Basicamente é o cara titular ali já Bom, da Inter de Milão, vocês podem conferir também como é que está Apolitano, Alex Sanches, já tá ali já Bem bacana, bem show demais Eu nem tinha reparado se no PSG ou o Icardi tá lá Mas a gente confere aqui agora bem rapidão Pra gente não perder essa linha aí Deixa eu só ver aqui na Liga Francesa Cadê a Liga I1? Tá aqui a Liga I1 Vamos colocar no PSG só pra ver se o Icardi tá lá O pessoal vai reclamar pra caramba Ah, por que que não mostrou o Icardi? Bom, vamos ver se o Icardi tá aqui já Tem o Di Maria Bom, o Icardi não tá aqui ainda não, viu? Eu não tô vendo ele aqui não Não, não tô vendo ele aqui Porque esse mod talvez deve ter sido Deve ter terminado de editar ele Bem quando o Icardi acabou indo para o PSG, beleza? Mas em breve deve ter mais atualizações E eu vou estar trazendo aqui no canal com certeza Bom, mostramos todos os as liga Vamos mostrar o Brasileirão, né? Que com certeza deve estar meio que bugado Não, parece que tá bem completo, cara Só que, não, não tá muito completo não Porque o América Mineiro tá na Série A ainda, né? Sendo que ele tá na Série B Não, vou mostrar no time do Cruzeiro não Vou mostrar o time do Flamengo aqui E desse outro lado vamos mostrar qual liga aqui pra vocês Vamos mostrar a liga... Qual outra liga que eu posso mostrar? Vamos mostrar o Brasileirão mesmo Liga do Brasil, né? Vamos mostrar aqui o time, deixa eu ver Do Atlético Paranaense Não, vamos mostrar o time do Palmeiras, né? Os dois anexos aí Corinthians, Flamengo e Palmeiras Primeiro começar pelo Flamengo Vocês podem ver Henrique Dourado Pires Diego Everton Ribeiro Vocês podem conferir também ali O Felipe Luiz já tá compondo o elenco O Flamengo tá bem aí, bem show, né? Gabriel Barbosa Berrio E entre outros jogadores Bom, aqui também temos o time do Palmeiras Vocês podem conferir também Olha, o time do Palmeiras Não conheço tanto os jogadores do Palmeiras Quanto do Flamengo Mas vocês podem conferir aí Tem o time do Cruzeiro Deixa eu só mostrar o time do Internacional Que meio que tá uma sapatada no Cruzeiro Infelizmente Tá o Cruzeiro aí Não, esse aqui é o Fluminense É o... O Inter Internacional, né? E aqui Deixa eu só clicar aqui E esse aqui é o elenco do Cruzeiro, né? Robinho, Thiago Neves Todo mundo aí Já tá basicamente quase toda atualizada a Liga Brasileira, né? A Liga Brasileira, de fato, tá bem bacana Bem show Mostrar o Corinthians Deixa eu mostrar o Fluminense aqui também, né? Que eu sei que muita gente aí Acha que eu sou clubista, né? Não mostro os treinos direito Mas tá aí Esse aqui é o time do Fluminense Com o Pedrinho E entre outros jogadores E esse... Ou é do Corinthians, quer dizer, né? E esse aqui é o Fluminense Daí vocês podem conferir o Fluminense Lusquinha, né? Luquinha Pedro Marlon Digão Pedro que já tá indo embora, né? Basicamente O Fluminense vende os caras muito cedo, velho Que sacanagem, viu? Beleza, galera Deixa eu só mostrar o modo carreira aqui Cadê o modo carreira? Aqui, ó Modo carreira, beleza? Aqui você vai iniciar a carreira Basicamente, né? Você vai escolher um time Basicamente eu posso chegar aqui Vamos escolher um time Que tá sendo sensação Basicamente aí Por enquanto, né? Tá sendo sensação Que é o Nyon Berlin O time que subiu E meteu nada mais ou menos Que 3x1 No Borussia Dortmund, né? Tá aí, ó Desde assinar contrato Com o Nyon Berlin Sim 1.500.000 aí na nossa conta A gente pode assinar aqui Contrato com a patrocinadora, né? Que quer patrocinar a gente É, não vou assinar Coisa aqui de pré-temporada Tá aí o que são Estilo de jogador Tá normal, né? Aquilo de sempre Só muda mesmo a interface do jogo Que tá sensacional Essa edição Bom, a diretoria Tudo mais Bem bacana Bem show aí Você pode já começar Seu modo carreira Conferindo já seu elenco As transferências O clube E entre outras coisas mais Beleza? Vou sair daqui Porque eu vou mostrar aqui Uma gameplay bem rápida Entre uma partida de futebol aqui Beleza, galera? Pra poder ver Como é que vai ficar por dentro do game Que vocês devem ser Vai ficar show Pra caramba, né? Beleza, 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 be Obrigado. 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 Obrigado.